Fala galera do GFight, Diego Riba, direto de Las Vegas, numa conexão com a Arábia Saudita, Antônio Malvado, meio de supetão essa entrevista, mais de supetão ainda, é a sua presença no card da Arábia Saudita. Malvado, vamos lá, tenho muitas perguntas para te fazer sobre isso. Primeiro, quando você recebeu o convite para lutar nesse card? Rapaz, antes de ontem. Hoje já é sábado aqui, né? Quinta-feira, quinta-feira, meio-dia. Tá bom, na verdade era quarta-feira aqui em Las Vegas. Não, era quinta-feira mesmo, era, deixa eu ver, foi, era quinta-feira mesmo, quinta não, era quarta-feira, era Las Vegas, quarta-feira. Quarta daqui do Brasil, Estados Unidos, e aí, beleza, aí você recebeu, quanto tempo você teve para analisar e para aceitar ou recusar, enfim, para negociar, não sei. Pô, eu não pensei duas vezes, eu só pensei em aceitar, cara, sabe? Primeiro eu aceitei, me perguntaram se eu fazia 205, eu não entendi bem a pergunta, né? Eu achava que eu ia lutar 13 de julho, lá no Denver, e me ligaram perguntando se eu fazia 205. Eu falei, faço sim. Aí desligaram o telefone, me ligaram na seguida falando, perguntando se eu fazia 185, né? Talvez porque ele já tinha negado essa luta, né? E aí a única oportunidade dele de eu cair fora da luta seria se eu não batesse o peso, não sei. Então perguntaram se eu fazia 185. Eu prontamente me habilitei a fazer, mandaram eu pegar o voo na mesma hora, falaram, ó, arruma sua mala aí e vai para o aeroporto agora. né? Eu não pensei duas vezes. Certo. A gente tá falando e aí foram mais ou foram menos de 48 horas até a pesagem. Isso. Entre receber informação e você precisou fazer um corte de peso, você tava próximo ao peso, como foi isso? Assim, eu tava com 203 pounds, né? Não tava tão perto do peso, mas eu já vinha deixando o peso próximo porque eu tinha fé, convicção de que qualquer luta poderia cair, qualquer momento, do 303 até. Eu tava almejando o 303, né? Uma luta que eu tinha visado bastante por eu ter já a luta marcado no contender com esse próprio cara, que era o Joseph Pfeiffer, né? Então eu já vinha falando isso na minha mente, já vinha chamando pra todo mundo, emanando pro mundo, né? Falei, véi, é capaz de um dos dois machucar provavelmente o barri-out. E eu ainda fiz uma brincadeira, eu falei, pô, barri-out pode se barrear a qualquer hora aí e eu sou o primeiro da lista, né? Já tem muito tempo que eu tô esperando. Você tava com 203, você bateu quanto? Faz poucas horas, na verdade. Quanto tempo você bateu no pesado? Isso. Eu bati 185,5. Na verdade, na minha balança foi 186, né? Que foi uma luta. Mas na hora lá, quando eu desci pra fazer a conferência, pouquinho antes, eu desci umas 7,6. Aí eu pesei na balança que a gente tava usando, deu duas libras acima. Aí eu, pô, vou ter que tirar um quilo, né? Um quilinho mais ou menos. Aí liberaram a balança do evento oficial, eu fui pesar. Essa balança deu 186 e 200. Aí eu, ah, vou subir pro quarto e vou tirar rapidão. Subi pro quarto, entrei na banheira e desci. Aí acabou que na balança oficial ficou 185,5, né? Você perdeu 18 pounds, mais ou menos, em 40 horas, foi isso? Você começou a desidratar 3 horas da manhã. Acabei de conferir todas as mensagens. Eu comecei a desidratar às 3 da manhã aqui ontem, né? Eu tava... Quando eu cheguei aqui, porque eu comecei a segurar mais a dietinha pra não ter aquela retenção no voo, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tava naquela de, porra, será que vai voltar com um peso maior do que o esperado? Porque você sabe como é, né, Diego? Você tá no avião, você tá bebendo água. Eu tava indo no banheiro, mas você não faz o número 2, né? Aquelas folhas, a viagem, então você já tem mais líquido, né? Aí eu tava achando que ia chegar aqui com uns 200. Aí quando eu pesei, tava 198,5. E aí foi chegando aqui, irmão, foi chegando e tirando, tá ligado? Comecei a tirar o peso. Tá, então, você chegou com 198,5. Então você não tava com 203 antes, quando você recebeu a ligação. Não, eu tava com 203, só que aí, tipo, eu já fui segurando a boca, né? Fiz a viagem praticamente sem comer nada. Comi, acho que, 3 pedacinhos de salmão na viagem. Olha só, pessoal, eu sei que esse vídeo tá muito bom, mas antes de você assistir ele até o final, eu peço, por favor, que você preste muita atenção no meu recado. A Spaten chegou com tudo no mercado brasileiro e é a mais nova parceira da AG Fight. Se você acompanha o noticiário do Mundo das Lutas, você sabe que a ligação entre a Spaten e os esportes de combate é cada vez maior. Portanto, chegou a nossa vez. É só entrar no Zé Delivery, conferir as promoções do dia e garantir a sua Spaten. E não esqueça de verificar a disponibilidade na sua região. Esse é o estilo Spaten de Ser Forte. Certo, e a pergunta que fica é, depois de todo esse corte de peso, foi uma viagem longa, já chegou, desidratando, enfim, bateu o peso. Dá pra esperar o malvado 100% amanhã? Com certeza. Certeza. É porque eu venho me preparando muito, eu venho esperando muito essa oportunidade, né? A oportunidade de ouro, de tomar todo o hype que esse cara tem, entendeu? Trazer pra mim, entendeu? Já passou por algum cenário parecido? Pegar uma luta faltando três dias? Não. Da forma como foi, desse jeito aí, eu acho que bem difícil, né? Até por ser uma luta muito longe, né? Primeira coisa que eles falaram pra mim, que cogitaram pra mim, é que eu ia ter que tirar peso no avião. Imagina a loucura. O pessoal falou pra mim, você vai ter que ficar correndo no corredor do avião. Eu falei, como assim? É, qualquer coisa, a gente arruma uma sala no avião. Como assim? Tipo, é, porque você não vai chegar, não vai dar tempo de tirar. Como assim? Não dá pra chegar cinco, seis horas antes? Não, não dá. Você vai viajar 16 horas, chegando lá, você vai estar 11 horas na frente. Ou seja, você vai chegar na hora da pesagem. Eu falei, não é possível. Que hora você chegou? Eu cheguei meia-noite. Aqui no hotel, 13 horas. Para, honesto. Cheguei aqui meia-noite, no aeroporto meia-noite, 11h45. Certo. E a pesagem foi às 9 horas da manhã, horário local? 9 horas da manhã, isso. Então, chegou, nem dormiu. Já foi direto cortar peso. Já direto cortar peso. Eu só dormi depois que eu cheguei, faltando um quilo pro peso. Foi quando eu já tava cansado. Fui dormir, sem seriedade, fui dormir 5h30 da manhã, pra acordar às 7h30. Malvado. Shara Magomedov. É um cara que você já tinha... Inclusive, essa luta, você chegou a pedir, chegou a ser oferecido o seu nome, ele recusou. Daí... Enfim, a luta caiu, a dele, aí entrou o Joilton, caiu o Joilton, e agora vai ser você. Chegou nesse período... É que você ofereceu e já recusou, mas chegou a estudar ele, conseguiu fazer um planejamento antes? Sim, sim, sim. Até porque quando eu saí da luta com o Massi, né? Quando eu recebi a notícia que eu ia lutar na Arábia Saudita, antes dele recusar, eu já procurei saber quem tava sem luta, eu vi que era ele. Então, perguntei ao meu manager, ele confirmou, eu comecei a assistir as lutas dele, né? Principalmente a última luta dele com o Blindado. E eu botei na cabeça que eu pegaria ele, entendeu? Então, tipo, fiquei aguardando a aceitação, mas não veio. E agora que veio, onde você acha que ele te traz perigo e onde você imagina que pode vencer a sua luta? Ah, eu imagino que eu sou... Eu sou bom, eu sou completo em ambas as partes, né? Eu vejo falhas dele na luta agarrada, mas eu também creio que eu tenho muita capacidade de trocar porrada com ele, até pra eu ser mais longo. E é difícil, né? Dos caras me acharem, né? É difícil os caras me acharem em pé, né? Pela distância, assim, né? Então, eu acredito que ele vai chutar muito. Ele tem aquele jogo de Karateka ali, nem Taekwondo, né? Ele bate, chuta muito, quica muito. Então, eu acredito que eu vou levar a luta um round a round ali, mas que ele vacilar ali, eu vou pegar ele a qualquer momento. A gente viu na luta contra o blindado, como ele é versátil, como ele chuta muito bem. Isso. E ele não tem uma... Pelo menos naquela luta, a gente pode ver que a defesa de queda dele não é das melhores. Você, por ser mais longo, o ideal seria manter a distância, manter mais uma longa distância, ou de repente encurtar e botar pra baixo, uma vez que talvez a defesa de queda dele não esteja em dia? Cara, é assim, muitas pessoas me falam que eu sou um cara que eu devo brigar longe, mas eu sou um cara que eu gosto de ir pra briga, sabe? Então, vai ser um duelo de estilos, né? Acredito que a gente vai trocar bastante porrada, né? E acredito que eu vou conseguir botar ele pra baixo, e se eu colocar ele pra baixo, vai ser diferente a coisa pra ele, né? E os chutes dele, te incomoda? É difícil lidar com aquele tipo de chute? Ah, não, não. Eu tô preparado pra tudo. Ele pode chutar meu corpo, pode chutar a cabeça, as pernas também nem ligo, sabe? Depois da luta, a gente conserta tudo de novo. Malvado, vamos lá. Contender Series, depois teve 2022, depois teve maio, teve semana passada, inclusive, acho que eu meio que acabei falando pra você que tinha a chance da luta. Eu até fiquei mal por ter te avisado ali. E agora, agora vai. Pela primeira vez, pela primeira vez, você fez a pesagem oficial do UFC, inclusive num card onde teve a pesagem oficial de manhã e a pesagem cerimonial da tarde. Fazer essa pesagem significou algo diferente comparando com todas as outras lutas que você fez? Porque agora você tá no UFC oficialmente, agora você passou pela pesagem. A luta só não acontece e bate na madeira, mas tem que ser algo muito fora da curva pra essa luta ser cancelada. Falei isso com o mestre hoje. Foi diferente fazer essa pesagem? Foi, foi sim, assim, cara. Eu acredito que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então, eu sempre tive a convicção que ia chegar no UFC, foram várias lutas canceladas, mas eu entendo que se Deus não quis que eu lutasse antes, era porque ele tinha algo maior na frente, né? E surpreendentemente apareceu esse convite assim de última hora e eu não podia deixar de agarrar, entendeu? Então eu acho que é uma luta muito importante, é uma luta que me joga muito pra cima, ganhando de um cara desse. E é isso, cara. Eu não tenho que estar escolhendo luta, eu já passei por muitas, entendeu? E eu acredito que essa luta é bem importante pra mim. Tá gostando desse vídeo? Seguinte, antes de você assistir ele até o final, por favor, deixe o seu like e confere se você está inscrito aqui no nosso canal. Além disso, também confira e clique no link que eu deixei fixado aqui nos comentários. Através dele, você consegue assinar o UFC Fight Pass Brasil pelo Allplay e com 20% de desconto. Se você assinar o pacote anual sai pelo valor de R$24,90 por mês. Essa característica, vamos lá, você cortou 18 pounds em 40 horas com uma viagem de avião no meio. A gente pode esperar que você, aparentemente, você corta peso fácil, então, né? A gente pode esperar que você esteja disposto a aceitar lutas em cima da hora também, daqui pra frente, ser um atleta muito ativo no UFC? Muito ativo. Foi o que eu falei na última entrevista na coletiva de imprensa, né? Eu falei que eu quero voltar à atividade como eu lutava no Brasil antigamente, fazendo 5, 6 lutas por ano, né? Cheguei a fazer 6 lutas no ano, se você procurar e ver, eu já fiz 6 lutas no ano. Então, eu tô num momento que eu perdi muito tempo durante esses 5 anos sem lutar e vendo vários colegas lutando e crescendo na vida. E a minha oportunidade é agora, já tô com 33 anos, provavelmente eu devo ter mais 5 anos de carreira, no máximo é mais 7. Então, eu tenho esse tempo pra poder crescer, tá ligado? Perfeito. Faz todo sentido. Até de peso pesado, eu mesmo lutando com peso, eu sou um cara que eu sou corajoso, posso dizer que a coragem ela tá sempre sob domínio, né? Eu ia te perguntar isso, porque você é muito alto, você tem envergadura de um meio pesado, mas você luta como médio, corta peso bem, já ouvi dizer que você já chegou a pensar a lutar de 7x7, teve um período. Qual a categoria que faz mais sentido pra você no longo prazo? Não tô falando de sábado agora, mas pro futuro, onde você acha que você vai se encaixar e fazer uma carreira longa no UFC? Cara, eu acredito que a 170 vai ser um caminho bom, eu preciso conversar com o meu time, conversar com o meu manager, que ele é contra essa ideia, mas como vocês viram aí, eu sou um cara que eu perco peso muito fácil. Eu cheguei aqui, antigamente eu perdia 7,5, 8 de líquido. Eu deixava esse, eu começava a cortar com 84,6,85, batia 77,3 kg, ou seja, era em média 6,5 kg pra 8. Então, dessa vez, como eu tinha muito tempo sem cortar peso, eu pensei por mim mesmo, eu falei, pô, eu vou tentar tirar 5 kg no máximo, que já vai ser uma coisa sofrida demais pra mim, depois de muito tempo sem cortar peso. Mas, cara, eu cheguei aqui, cortei bem, né, não deu esse trabalho todo, é lógico, não é fácil, mas eu acredito que um trabalho bem feito, eu tiver um tempo pra poder treinar 3 meses, 2 meses pra uma luta, seguindo uma dieta direitinho, eu vou conseguir chegar na categoria minha de origem, que é essa de 70 pounds, entendeu? E aí, você seria o mais alto de 170? Quem que tem da sua altura ali o MVP, o Michael Venom Page, o Ian Gary, ou você seria mais alto que eles ainda? Seria mais alto que eles, eu acho que só tem um cara no mundo, assim, que tem a mesma envergadura, o mesmo biotipo, assim, que o meu na 77 kg, que se eu não me engano, é o Sassarito, né? eu conheci ele, acredito que só ele mesmo que tem as mesmas configurações, assim, parecidas, né? Mas pelo menos pra esse primeiro ano, primeiro contrato no UFC, pintar de 77, de 8493, você aceita qualquer negócio? Qualquer negócio, me pagando bem, que mal tem, irmão, se me ligar pra lutar no dia 303, pra tapar buraco de peso pesado, eu tô indo, pagando. Malvado, pra finalizar, você sozinho na câmera, olha aí, e manda um recado pros fãs do GFight, responda a pergunta, por que que a gente vai ter que parar sábado pra ver a sua luta no UFC 303? Então, acredito que a galera no Brasil deve parar pra assistir minha luta, porque eu sou um cara que represento muito o Brasil, eu sou um cara que entrega muito as lutas, vendo bastante, vendo caro, eu não entro lá pra facilitar as coisas pro meu adversário, e é isso, eu tô muito tempo esperando esse momento e o momento chegou, acredito que tem muita gente esperando minha boa performance amanhã.